O telespectador da televisão de Cabo Verde, seja bem-vindo a Cabo Verde Magazine e um bom início de semana para todos os que estão a nossa sintonia. Também fica agora com o resumo de alguns de que é as notícias que santa marca atualidade. Hoje é dia de defesa nacional e, nesta data, o governo promoveu uma conferência para apresentação de projeto de novo conceito estratégico de defesa nacional, um anúncio que santa provocar alguns eleumes entre o governo e o presidente da República, que está a presidir o Conselho Superior de Defesa Nacional. José Maria Neves já afirma que ela tem conhecimento desse projeto apresentado para o governo. Na parmanhã de segunda-feira, na São Vicente, o presidente da República lançou um apelo a mais convergência entre órgãos de soberania na formação e tomada de medidas políticas públicas e envolvimento de mais setores de vida do país. Em reação, primeiro-ministro Frank, ele até discutiu questões institucionais e de Estado nas redes sociais e na imprensa e ele remeteu a declaração oficial para tutela de defesa. Ministra de Defesa, Janine Lélio Espacelado, Frank, de acordo com a Constituição, a aprovação de conceito em uma atribuição de governo e não de presidente da República, ele acrescenta que documento de fazer parte de grandes opções em vigor desde 2005, o parecer do Conselho Superior de Defesa, dirigido para presidente da República. Inês Dias, presidente da República, visita estruturas de Cruz Vermelha de Cabo Verde e programa Cabo Verde Livre de Malária para destacar o contributo que as têm dado na luta diária de salvavidas. O orçamento de Estado para 2024 está começando a ser discutido na próxima semana e o governo santa partilha ideias e hoje ele convida sindicatos e representantes de patrões para deixar suas visões sobre o diploma que debaço ter em discussão no Parlamento. Junco Baixo de Santa Catarina de 1.200 quilos cada tonelada. Às vezes cataranão, se ir a 4 virões, é cataranão, 4 virões e meio. É catarão que eu estou fazendo, tudo que é esse trabalho, também se é água para casa, banho, água para bote, água para tomar banho, água para meninos que estão sendo água, brincando na terra, tem maneira de brincar na terra. É cataranão para não coda. Uma semana e outra semana eu não cozinhei nada, não há 4 virões, não cozinhei nada. E principalmente, nunca temos limar, mas aqueles que têm limar, é mais problema. Esse amanhã está informado ali, nós é para não estar comprando, é para não estar comprando a carro. 1.200 quilos, se não tem, nunca vive. Graças àquele de chuva, ele não tem tanque, mas é que fica chão. Na entrada de Junco Baixo também, eu tenho problema naquela estrada ali? Estrada amareada também. Junco Baixo é uma comunidade que tem chão idoso, e esse que está pedindo para as autoridades competentes, levar as águas para casa para morrer essa flã, mas eles já escassaram o corpo de ir buscar água nas chafariz ou de ir comprar na carro, já que eles têm que procurar alguns caminhos para morrer caro, que também tem essas moradias. E, Tietônio, ali na Junco Baixo não tem problema? Não, tem, tem. Se não cumprem, nunca deve. O que não cumprem um bom, um barra de água, é para não ver, para não cumprem, que até tem nem 15 dias. E eu, mas já não soube a água como eu vou, para não ficar morrendo de sede. E os que têm ligado na casa? Não, não. E, principalmente, os que estão grãs, e os que estão ligados na casa? Mais nem, mais nem de problema. Para não saber, para não saber, para não saber, para não saber onde se cata, nunca pode ir, prova. Eu sei, não creio, nunca pode ir. Agora, eu não tenho conforto. Eu vou comprar de carabaia de água, para não ver se não tem vez, não dá água, para limpar a água. Mas já que é cataciga? Não, não, cataciga não. Para não estar, não tem água, não usamos água que vem dentro de estrada, na cataciga ali, onde há água que entra? Se para nós que estamos velhos ali, não estão utilizando o arco, onde há água? Nós não temos água, mas tomamos o que está vindo ali, pronto. E eles pôr tubo ali, e eles pôr tubo aqui, que já chega lá na casa de menino, lá que sempre tem água dentro, mas não tem água. Porque temos, nós não temos problema de água, que é triste próprio. E para acompanhar, se acha um bidão, para partir uma hora, para não beber, não está de água. Já fica solta, está bem hoje, está bem manhã, está puro disposto, está dando nome, não tem nem nome para aqui, é tomado, ou onde há água? A nossa, se for a menina, não tem a cabeça de água, que ela está carrega, porque ela está carrega, porque ela está carrega, porque ela está carrega, porque ela está carrega, dor na cabeça, só um pôr lá, está assim, vai para nós, uma cusar água, para mim, um abraço assim. Agora, nunca tem, não tem problema de água, não sabe de nós. Nunca tem água, nunca está flado, está vindo manhã, moradores de zona de Junco Baixo, no município de Santa Catarina, está apelando a autoridades competentes a fazer desligação de água na casa e também a regularizar a distribuição de água nas suas comunidades. Para morar esta flã, mas este também está a fazer parte do município de Santa Catarina. Uma preocupação, então, de moradores de Junco Baixo na Santa Catarina, ainda no interior de Santiago, mais de uma centena de trabalhadores da Câmara Municipal de Santa Cruz se está recebendo um salário, mas pouco que salário mínimo nacional. denúncia a parte de SISCAP, sindicato que denuncia a situação, flamendo a espera que este problema também fica resolvido no próximo ano. O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz garante que, a partir de março do próximo ano, o funcionário de saneamento comece a receber um salário adequado com planos de cargos, carregos de salários de 2013 e também está bem equiparado ao salário mínimo nacional. Parte de que as reivindicações dispostas para o Sindicato de Indústria, Serviço, Comércio, Agricultura e Pesca têm a ver com a não atualização de grega salarial de 112 profissionais de saneamento de Câmara Municipal de Santa Cruz na termos de PCCS de 2013, de acordo com a tabela salarial na categoria de apoio operacional nível 1 de 15 mil escudos com efeitos retroativos, que a cerca de 112 trabalhadores continua tão feita de um salário de 11 mil escudos que é muito abaixo de salário mínimo nacional, o que sindicalista Francisco Vortar considera de grave ilegalidade. Ainda percebem um salário mensal de miséria de 11 mil escudos, ou seja, muito abaixo do salário mínimo nacional. não atualização salarial de 2,2% atribuído pelo governo aos funcionários do quadro comum da administração pública com efeito retroativo 2019. Não ajustamento salarial de 3,5% para o ano 2023. Se escape ainda elenca outros violações que têm criado dificuldades na vida de que os trabalhadores, que no rácio de 5 por família esta sustenta 560 agregados, no momento em que a inflação e poder de compra que te acompanham em mesmo ritmo. O que tem é no peço. Esta doença se trata de consulta e esta se trata de reforma. O presidente Câmara falou, metem mutualidade, não sei o que, quita a consultância. Mas, nós todos não sabem a hora que você está tratando por favor. E que esse comprimidinho que o trângue aqui tem feito. Considerando a falta de considerações pelas reivindicações referidas, os trabalhadores reuniram-se hoje para exigir do presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz que tenha em consideração as suas justas reivindicações a fazer constar e fazer constar no orçamento para 2024. Em reação a declarações de SISCAP, Idil santacruzense Carlos Silva afirma-me a partir de março de próximo ano funcionários afetos ao serviço de saneamento que está em situação irregular da Pássata recebe salário de acordo com o Curelho Salarial e PCCS de 2013. Sempre a intenção de Câmara é decorrer 10 mandatos e regularizar a situação de todos os funcionários de Santa Cruz. Ainda a intenção continua. Não é por acaso que neste momento o INUSDAT elabora a proposta de orçamento para o próximo ano que contempla aumento de salário de ex-grupos de funcionários que estão colaborando conosco no setor de saneamento. Já não tem em conta tudo feito, o processo já está devidamente montado. A partir do próximo ano já garantido o salário do mês de março, não está até um aumento de acordo com o salário que já é estipulado a nível nacional como sendo salário mínimo. Carlos Silva acrescenta ainda para além de salário circularizado, que esse funcionário também recebe informação e também tem outro cargo horário para dar melhor a maior resposta à demanda de município. É claro que no desafio escatapar só para ali, mas a primeira prioridade nesse plano que no TINI implementa já no início do próximo ano, a primeira prioridade aumenta o salário e regulariza essa situação de pessoas também como funcionário. No TINI aumenta horas de trabalho, se bem passa de trabalho de duas horas para oito horas de trabalho por dia, porque também o próprio município precisa e no TINI aumenta o rendimento sobretudo de acordo com o salário mínimo nacional. Para além de aumento salarial, regularização em situação de funcionários de saneamento também abrange cobertura de previdência social da Garante Autarca Carlos Silva. E de hoje de quarta-feira, 21 agentes de Polícia Nacional participam na informação sobre prevenção e uso abusivo de álcool e outras drogas. A intenção é trabalho na prevenção e da melhor assistência a seus colegas horas que caem na problemática de uso abusivo de álcool. Polícia Nacional registra de 2021 a novembro de 2023 dos oito casos resultando na sete internamento ligado a consumo de álcool para parte de membro das instituições. Igual assim, já está quase tudo recuperado e integrado na sexta-função. Tendo como foco trabalhar na prevenção, o Comitê de Coordenação de Combate a Álcool e Outro Droga e Divisão de Serviços de Saúde de Polícia Nacional tem neta decorrer uma formação que trabalha de seis de oito a dez meses na onde 26 agentes com formação na Psicologia, Sociologia e Enfermagem Assistente Social também se trata de ser capacitado para dar uma melhor assistência a seus colegas com problemas de álcool e outras drogas. O Diretor Nacional de Serviços Social de Polícia Nacional ainda frisa a importância de encarar o consumo exagerado de álcool como um problema de saúde. O álcool tem atingido as instituições de uma forma transversal e a Polícia Nacional não faz a regra. Nós também temos os nossos problemas relacionados com o álcool. Ainda durante o ano de 2023 tivemos situações aqui no Serviço Social mais concretamente na Divisão do Serviço de Saúde de fazer alguns acompanhamentos ligados a efetivos com problemas ligados ao álcool. Nós sabemos que o problema de álcool hoje em dia deve ser tratado como um problema de doença e que deve ser acompanhado, deve ser apoiado. O caminho certo realmente é trabalhar na prevenção. Por quê? Porque o uso de substâncias psicoativas e principalmente do álcool aqui em Cabo Verde é um problema grave. nós temos essa consciência. O consumo de álcool e outras drogas é um problema que tem estado de afetar tudo com a margem social, sendo bebidas alcoólicas, substância lícita mais consumida no arquipélago, com prevalência de 63,5% depois seguido para tabaco. Dados que estão atualizados, entretanto, preocupação com esse fenômeno está persistindo. O consumo tem estado a ser cada vez mais precoce, mas é só a ser contrabalançado que procura para ajuda para parte de próprio usuário. Antes eram as mães, as esposas, pessoas do sexo feminino que procuravam apoio para os seus entes queridos do sexo masculino, mas agora a própria pessoa que usa está procurando apoio para si. Por isso, aumentou o número de mulheres que a consomem, mas também aumentou o número de pessoas do sexo masculino que procuram apoio para si próprias. Ainda, catendatos recente, entretanto, se está trabalhando para que estudo de prevalência de consumo saia no próximo ano. Em relação a tabaco, já foi feito recolha de dados em parceria com o Ministério de Saúde, se está faltando para deixar disponível. O Centro de Empregabilidade Francófono da Universidade de Cabo Verde começa sábado com série de oficinas práticas para jovens universitários ou recém-formados para reforçar-se as competências para necessidades de mercado de trabalho. A formação é de graça e tem certificado na FIU. Nas salas de campus do Unicev, estudantes de diversos cursos superiores adquirem conhecimentos práticos de ferramentas que te preparasse para inserção nos mercados de trabalho cada vez mais difíceis e competitivos. É oficinas de empregabilidade que te pretende afinar a competência digitais para o mercado de trabalho e técnicas de preparação e simulação de entrevista de trabalho. Uma vez que a minha estudante de gestão também inclui muito comunicação, inclui técnicas de usar computador, não tem que saber usufruir de cada tipo de ferramentas lá que é para aperfeiçoar o nosso trabalho mas também para ajudar a nos chegar a um objetivo com muito mais precisão e muito mais facilidade nos mundos digitais onde é que não te encontro a grande assim. Muitas vezes, muitos jovens, quando a gente está a deparar a fase de entrevista de emprego, já acho que sabe o que é que está a fazer e também causar durante o seu tempo este bem tentar entrar no mercado de trabalho e saber porquê que acho que eu consegui e licenciar também dar um passo a passo do que é que não também fazer de maneira que não também reagi e de maneira que és como empregador estar a olhar a nós como empregados, futuros empregados dentro da empresa. Nós como estudantes que se está preparado para bem aquele mercado não tem que estar com aquela competência digital para não poder estar mais inserido naquele momento, naquele mundo que não se está para o mundo de tecnologia. É bastante importante para a maioria até adquirir o mais conhecimento não só a nível de tecnologia mas também coisas que eu sabia mas existem e até facilitar o vídeo é bastante. Em breve não tem que entrar no mercado de trabalho em que não pode aprofundar mais com essa formação que no começo até hoje está ajudando bastante para esse mercado de trabalho. Competências digitais para o mercado de trabalho e técnicas de preparação e simulação de entrevista de trabalho e módulos práticos que te enquadrar num pacote de 13 módulos que te avisa reforço de competências específicas para empregabilidade jovem. Essas formações estão viradas primeiro para preparar os jovens competências para a busca pesquisa e integração ou concorrer a postos de emprego nós estamos a falar de competências para a busca competências digitais para o emprego que visa desenvolver habilidades de procura de emprego de melhorar a sua comunicação o marketing pessoal e utilizar ferramentas portanto até de inteligência artificial para portanto aceder e reconhecer oportunidades de emprego portanto do mercado e outras competências que são de competição em concursos que é técnicas de simulação de entrevista de emprego que justamente eles são postos em simulação de concorrência para postular a um cargo ou a um primeiro emprego. Oficina Práticas de Empregabilidade promovido para o Centro de Empregabilidade francófono do Unicef certificado gratuito e têm em conta necessidades e própria evolução do mercado de trabalho. Reforçar as competências necessárias para que eles possam aceder ao mercado de trabalho em condições de competição portanto como vocês sabem o mercado de trabalho hoje apresenta alterações e é necessário que eles estejam preparados para se adaptar e também se adaptar à concorrência porque nós temos jovens que se formam fora de Cabo Verde e vão se competir portanto para o mesmo posto de trabalho. Queremos corrigir e ajustar portanto à necessidade existente e dar uma resposta mais satisfatória. As oficinas Práticas de Centro de Empregabilidade francófono do Unicef destina a todos jovens universitários ou recém-formados. E no âmbito do projeto Dona Dinha Vida promovido o país cego em parceria com a organização Mentors International 35 beneficiários que recebem certificado na gestão de pequenos negócios ex- e homens e mulheres na situação de vulnerabilidade que beneficia de projeto de capacitação para geração de renda e emprego. O projeto Dona Dinha Vida é uma aposta de ISEAC que deve ser traduzido num trabalho de empoderamento económico de pessoas na situação de vulnerabilidade económica vítimas de VBG e pessoas de deficiência um projeto que trabalha muito além da assistência imediata que tem sido hábito. Realmente não trabalhar só a parte que temos estado a trabalhar que é realmente a assistência imediata das vítimas de violência baseada no género mas trabalhá-las por forma a garantir realmente a sua verdadeira autonomia e garantir que elas tenham formas de se capacitar e de gerar atividades geradoras de rendimento. Então surgiu assim esse projeto Dona de Minha Vida que é realmente tornar as mulheres e os homens principalmente no início era realmente específico e direcionado apenas para vítimas de violência baseada no género entretanto alargámos o âmbito de atuação e então incluímos também mulheres em situação de vulnerabilidade maiormente económica mas também mulheres com deficiência portadores de deficiência e mulheres migrantes. O projeto Dona de Minha Vida contempla cursos oficinas práticas palestras e rodas de conversa mas ele catarifica sopa entrega de certificados e se é que também acompanha que se formamos ao longo de próximos tempos. Tiveram uma formação em gestão de pequenos negócios em inglês em educação financeira gestão de redes sociais depois irão receber um kit cada uma irá receber um kit adaptado ou para início do seu próprio negócio ou para reforço do negócio que já tenham em andamento e por fim terão uma mentoria de um mínimo de seis meses e no máximo de dezoito meses para que possam ser acompanhadas individualmente na implementação ou continuação desse negócio porque o objetivo é realmente garantir que as pessoas saiam não só capacitadas saiam só com o kit mas efetivamente estejam integradas no mercado de trabalho. O curso já termina certificado já foi entregue beneficiários de dizer que agora está pronto para uma nova largada na vida. Tem um pequeno bar para fazer almoço da lanche de tarde nunca sabia o que era o negócio mas depois que entra dentro do mentor não tem uma professora que é professora de mentoria já me prende muito coisa a culpa mas a mim não está vendendo nunca está marcado nunca está chegando no fim do mês nunca tem como de ganhar lucro e o meu dinheiro é cumpra depois torna a cumpra às vezes nunca jogam toda a caixa que é o lucro de aquele dinheiro mas hoje está muito contente para morrer já me prende muito coisa ali dentro mas a gente também gira o meu negócio dentro da minha possibilidade que está hoje o meu negócio está subindo a minha esperma está subindo que está mostrando o meu negócio para ficar muito contente comigo o projeto Dona de Minha Vida é desenvolvido para a ICIEC em parceria com a organização Mentors International e ele representa uma ação crucial do Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade e Equidade de Gênero na combate a VBG capacitando pessoas para geração de renda e também de emprego já não está na segunda parte do Cabo Verde Magazine para o Flama na Ilha de São Nicolau termina o trecho em 2023 que acontece na localidade de Cabo Salinho junto com a festa de São Martinho evento que tem um pouco objetivo promover potencialidades Ilha de Chiquinho Foi realizado o encerramento de Meetup Trek em 2023 Festival de Caminhadas é que tem o objetivo de promover potencialidades de San Nicolau Arnaldo Felizberto que é presidente da Associação de Operadores Turísticos realiza aqui que o objetivo foi alcançado Super expectativas onde por exemplo eu hoje não tive massa de 200 participantes 200 caminhantes então é um número que tem super expectativas e também quer dizer a parte de intercâmbios e parte cultural foi super espetáculo o que é que não está a receber é propostas de imigrantes de pedir um evento do tipo para épocas de imigração ou de imigrantes também ou seja na verão ou quem sabe na fevereira época de carnaval ou seja o Meetup Trekking é um evento diferenciado e que tem tudo para continuar e não está a esperar que o tudo parceiro continue com o Meetup Trekking porque ele está a levar a São Nicolau da forma internacional não tive uma participação especial onde da escola segunda era de Zarlopes onde é que os estudantes fica maravilhoso e esse objetivo também de mostrar mesmo locais participando São Nicolau não tem locais que participam naqueles 5 edições de Meetup Trekking não tem estrangeiros e bem para a terceira edição de Meetup Trekking é motivo para não falar que realmente o Meetup Trekking deve continuar e o Banasso não poder fazer é super positivo Esse evento foi realizado em parceria na Câmaras Municipais de São Nicolau para desenvolver o setor de turismo O Banasso deve fazer positivo extremamente positivo ultrapassar a expectativa é uma etapa que é de São Nicolau para promover a ilha de São Nicolau mostrar claramente o envolvimento das pessoas de São Nicolau pessoas estão todas super felizes o que significa foi uma grande aposta das duas câmaras a esse em turismo com o apoio do fundo de turismo A participação criou grande quantidade de pessoas desde crianças jovens menos jovens O objetivo do Meetup é associar sempre o desporto a caminhada a festas tradicionais a cultura e o bem a receber das pessoas de São Nicolau é um balanço positivo diria eu esse relançar do Meetup para o próximo ano atempadamente para não fazer ainda melhor Meetup Trekking 2023 também conta com boa avaliação de participantes sempre é um prazer de estar aqui a nós gostamos muito caminhar aqui no São Nicolau 19 pessoas aqui de 7 nacionalidades diferentes o evento foi bom foi bastante incrível uma dura participar foi a primeira vez eu me te esperei bem mais vezes e foi fantástico para mim lugares incríveis para conhecer o encerramento dos eventos foi realizado na localidade de Cabo Salim em simultâneo uma festa de São Martim de São Nicolau para o interior de Santiago novamente mas concretamente Santa Catarina a única rua pedonal da cidade de Planalto foi palco de mais uma edição do festival de milho que os poucos comerciantes que participam denota positiva a organização A semelhança de anos anteriores feira de milho que inicia na sexta-feira passada leva para a rua Padonel de Cidade de Somada feirantes e pessoas do município de Santa Catarina e não só para de gusta produto rei de nossa gastronomia apesar de fraca fluência de pessoas comerciantes denota positiva a organização Não está a chamação é direito que ali não está a ficar tão contente que no turano vai já no convívio com saúde para não continuar fazendo o que ele feira ali da fica acompanhada e somada da fica da brilha própria da fica um gol bonito pincho chorizo que é daqui entra esse galinho não, milho não é que trazem agora vamos engaixa agora engaixa não é que consegue trazer algo de milho trazer pastel trazer morreia entre as grelhadas venda pouco mas mais niente há menos a direita cultura e educação boa organização por acaso não é que chama a direita e quem que bate o bimídeo acha tanto assado como ferveiro e até em outras variedades nota positiva para o evento e esta enaltece diversidade cultural e gastronômica de ilha de Santiago o bimídeo de milho mas não outras época também feira está bastante dinâmica economia local flui pessoas também são novidades feira antes são satisfeitos já é que ela já tem um ambiente saudável pessoas tudo com bom comportamento amigos convívio para casa é um momento para ir promover diversidades tanto a nível gastronômico como cultural já é é uma grande atividade que por acaso a Câmara tentou fazer de vez em quando e são super feitos a terra está espetacular ali só está com um pastel de milho terra bom ambiente você sabe tudo tranquilo na paz já sei aproveito aquele bom clima e aquela boa convivência ali e está tranquilo e com um pastel de milho terra e para melhor a dinâmica de feira a rabidante sugere que a organização seja mais cedo possível no momento em que a colheita de milho está na fase alta para que tenha produto em abundância traz milho traz grelharas bebida e caipirinha não tem milho ferveiro e não traz cachupa também esse grupo eles no momento se faz feira no lugar que não tem uma colheita seca no cumprir ilha de fogo eu sabia a preço mas não tem que ganhar uma cozinha nem se pouco está até a seca nos festivais não tem que se faz no momento que está verde assim não dá para aproveito não pode entrar nos lugares também não está bem e não dá para o preço mais barato a feira de milho termina no sábado que passa e conta com a atuação de alguns grupos de somada para fogo onde o Centro Cultural Armando Montron recebe uma formação nas estátuas vivas realizado pelo Grupo Teatral de Artesal na âmbito da sétima edição de São Felipe Semana de Arte primeiro vez que está fazendo uma formação de desnatureza e a decisão de foguenses que foi quem o esperaram com certeza com certeza que é alguém que fica saquedo na rua que imita a estátua durante horas que fica lá que se gostou distraído ou que pensa na estátua de próprio próprio e que ali que o Grupo Teatral já de sal experiente nesse assunto benxina jovens de fogo a convite de câmera na sétima edição de São Felipe Semana de Arte Stallone Lima o formador compartilha técnicas que esta usa desde preparação respiração concentração pintura e vestuário a estátua vive a princípio ainda mais como a boa colega ela tem exigido uma concentração uma confiança na boa mesmo e uma confiança na boa colega também que a mesma boa colega está afastada mas aquela energia que o boa colega está passando ela tem que acabar por conta de jogo também e depois também aquela energia que o público bate para jogo também ela tem que ir de jogo às vezes também é mal você dizer de ver o pessoal ele tem que pensar isso é o estudo da paródia mas ele tem que exigir preparação na casa nós antes não vamos fazer não temos que fazer aquela preparação na casa tanto como respiração tanto como alongamento para não poder relaxar para no momento para não poder aguentar que às vezes não tem que aguentar uma hora até duas horas não tem que fazer essa técnica tem sido um ganha-pão para vários de que os membros de grupo salense financeiro ele tem que trazer ainda mais nós na ilha de Salcizo ela tem que ter o turista de modo não tem que fazer sempre não pode não tem que conseguir ter um grujete e não tem que fazer não tem isso também não tem que ter nosso cachê não tem outra coisa mas pronto mas para nós que é a melhor recompensa que ele tem que fazer a nós mas não tem principalmente crianças já está ficando super contento e a nós a fazer que é brincadeira ainda mais quando não te damos um suquinho ou não te damos um tchau que a alegria que não tem a criança também ele é um bocote uma boa recompensa prova que não tem conseguida a maioria de participantes infelizmente caeram de fogo mas sim de grupo enigma que naquela tarde que teve nenhum formando para aula de malabarismo eles decidem então participar nessa outra formação LAMÉ no Centro Cultural Armando Montron de São Filipe eles eram só quatro mas eles mostram a sua curiosidade nesse assunto essa técnica sabia mas me gostava sempre de quando me trabalhei a criança no monitor eu trabalho eu trabalho na ICA na Centro de Vienerina e a formação desse tipo é sempre boa eu jurava por exemplo que eu vou desenvolver a criança no trabalho essa técnica que chega ali para chegar na criança mais ou menos se eu posso fazer de pequenininho que torce o pepino que é mirada também nas minhas horas para fazer estatua e depois eu gosto de arte gosto de arte gosto de praticamente tudo que teve a volta de arte me interesse na coisa eu já não tenho mais ou menos um samba morro já viajo para outras ilhas não fazia teatro já costumava já na São Vicente e outra ilha mas é interessante aprender sobre a estatua viva ele tem uma concentração muito boa gostei de aqueles exercícios de concentração que eu aprendi na estatua botachá matabinha tanto pouco alguém de São Felipe de Fogo para bem saber como é que a estatua viva ou para ter curiosidade de participar não estou esperado matabinha mais mas e pessoas que aparecem praticamente lhe tem que criticar o chão mas na hora de participar é muito pouco é muito pouco é muito pouco é mais natural é que eu sou na arte exatamente da Serama tinha mais pessoas interessadas mas como é a primeira vez talvez informação que eu tive tão rápido assim para se dar conta era uma coisa importante minha expectativa era ter mais pessoas e também ter mais tempo que era para fazer porque aquele programa como fazer aquele programa era de 4 dias aquele programa foi basicamente o que compreender quando fazer formação e depois as coisas também combater no dia a dia tinha que não mexer que era para a coisa então o programa era aquele 4 dias e no mínimo 2 horas por dia mas eu consegui só 2 dias onde eu compreender só 1 hora por dia então acabava de agir meio rápido então cada que era para me sentir próprio que estava preparado que a minha ideia também é depois fazer uma apresentação mais na rua a modo que eu sei também acho que tem maneira e a adesão de pessoas de fogo também que foi aqui que eu fui que eu fui de fogo acho que só 4 pessoas de fogo que não tem ali então pronto é decepcionante que os fogos que bem mostram que eles têm talento que às vezes você olha aqueles últimos momentos de não fazer ali e tem um senhor que chegar hoje mas não é que ele comporta lindamente como estátua hoje hoje na Casa Bandeiras está decorrer uma oficina de estandartes bandeiras e ciclos carnavalescos e juninos realizado em parceria com o Centro Cultural de Brasil para melhorar a qualidade de carnaval na Bila ainda falando de arte grupo de teatro Cabo Verdeano Raiz de Polon apresenta esse domingo peça Coração de Lava inspirado no livro homônimo de José Luís Tavares e do Arte Belo mas também é resultado de pesquisa de alguns elementos de grupo na zona de Xandras Caldeiras na Fogo depois de última erupção vulcânica atuação que contisse no âmbito do Festival Internacional de Teatro Mendelat Peça Coração de Lava do grupo Raiz de Polon é resultado também de várias visitas que Manu Prete mas alguns elementos de grupo efetua a ilha de fogo antes e depois de última erupção vulcânica e depois de erupção quase que desaparece mas como aquele lava subiu todo ele então como o Zé Luís Tavares tinha aquele livro inclusive ele leva aquele livro com foto antes de erupção e canto-me bem aquele livro praticamente que se fotografica corresponde a um paisagem então o amigo que o treze bailarino fazia mesmo uma pesquisa profunda não tenta viver rouba aquele jorra rouba aquele lava que tem uma peça tudo tem a ver com equilíbrio desequilíbrio resistência e pessoas na erupção esse pai que é pouco bem que se tinha que é sanita a lava loça o lavatório tudo que que ela sustenta como um zona turístico então a senhora falou não é bem é muito um caso bem para receber um turismo então tem que salvar aquele lá primeiro peça 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 de trazer vários momentos de aflição transporte de bens preservança e interajuda com a iminência de catástrofe sempre presente num viagem a vários géneros de música capo-verdiana sob a direção musical de Joy Amat Tota Vars e Jeff Hesny ele é tão intenso ele tem um som que envolve peça que é tão inspirado também na sonde de fogo e é isso que nos tenta transmitir na 45 de noite Coração de Lava vai te mostrar também a resistência de gente de chão de caldeiras na ilha de fogo que mesmo após a erupção e que toda a destruição ia se voltar para aquele local para a mole esse tem excelentes condições de vida tem aquele tumulto tem peça e três momentos tem um ano de erupção durante a erupção e quase que conforto com a situação mas sempre que ele interajuda presente com a perseverança com a esperança mas sempre uma manhã melhor mas sempre com música com forma de estar com conversa sabe com companheiro com incentivo a outro Raiz de Polon já é prata da casa do Festival Internacional de Teatro de Mindelacte mas no preto te dizer que ele te sente orgulhoso de estar cada ano na Mindelacte Mindelacte que é a maior fissão do mundo para nós eu não vou 60 países eu não vou com as maiores fissões do mundo de dança e de teatro e a Mindelacte é sempre especial vai a forma que está recebendo vai o público que está recebendo pessoas e de teatro e de teatro